Olá, meus amigos, minhas amigas que se preparam para concursos da magistratura. Sejam todos muito bem-vindos, muito bem-vindas à nossa aula que vai ter como tema Magistratura. Planeje, estude e conquiste. A Escola da Júris tem um enorme prazer em receber todos vocês e, para mim, é motivo de muito orgulho estar aqui hoje para esse bate-papo, porque a nossa aula realmente vai ser uma conversa informal, vai ser um bate-papo, em que eu pretendo apresentar para vocês o novo curso da Júris, curso extensivo da Júris, por ano de 2025, bem como alguns outros temas importantes na preparação dos candidatos que visam a passar em concursos da magistratura. Bom, pessoal, deixa eu me apresentar, para quem não me conhece, o meu nome é Rodrigo Mário Meleu, eu sou juiz de direito atualmente no Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, mas eu gostaria, primeiramente, de convidar todos, inclusive, para me seguir no Instagram, me sigam lá no arroba Rodrigo Mário Meleu, posto várias dicas jurídicas e não jurídicas, tenho certeza que podem ser de grande valia para vocês, e, além disso, eu gostaria de trazer rapidamente uma parcela do meu currículo para vocês, e não para migamar de aprovações em concurso público, muito antes pelo contrário, mas apenas para mostrar para vocês que pessoas normais, como eu, que sempre fui um aluno mediano, mas esforçado, evidentemente, conseguem chegar à aprovação, assim como eu tenho certeza que vários de vocês que estão me ouvindo estão nessa mesma condição. Bom, hoje, então, eu sou juiz de direito no Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, mas eu estudo para concurso, pessoal, há quase 15 anos, e eu já fui oficial escrevente no Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, fui oficial de justiça também no TJRS, fui delegado de polícia no Estado de Santa Catarina e promotor de justiça em Minas Gerais, no Distrito Federal, bem como aqui no Rio Grande do Sul. E hoje, portanto, saliento novamente, sou juiz aqui no TJRS. Como vocês podem perceber, e eu falei tudo isso, repito, não para me engabar, mas apenas para mostrar para vocês que o trabalho duro, o trabalho sério, o esforço, a dedicação e a disciplina são os instrumentos suficientes e necessários para lograr êxito na aprovação em concursos públicos, inclusive concursos públicos na área da magistratura, como esse ao qual vocês visam e sobre o qual vamos hoje conversar com mais exatidão. Bom, pessoal, depois dessa pequena apresentação, eu queria deixar claro para vocês, como vocês puderam perceber, que eu percorri exatamente o mesmo caminho que vocês estão percorrendo. E eu percorri durante muitos anos, foram quase 15 anos de estudo para concursos públicos, então eu conheço absolutamente toda essa guerra que é para ser aprovada em concurso público, eu sempre digo que ser aprovada em concurso público é uma guerra, e essa guerra é formada por várias batalhas. Então eu conheço todas as batalhas, conheço todas as vitórias, todas as derrotas também, assim como eu tive aprovações em concurso público, tive muitas reprovações, e, portanto, posso aqui hoje falar com vocês um pouquinho da minha experiência, passar para vocês algumas dicas, algumas coisas que eu tenho certeza que poderão ajudar vocês a serem aprovados nos concursos que desejo, especialmente nos concursos da magistratura. Antes de mais nada, eu quero deixar absolutamente bem claro que tudo que eu vou falar para vocês aqui hoje tem base na minha experiência pessoal, e, portanto, não necessariamente se trata de uma verdade absoluta ou algo que vai dar certo para toda e qualquer pessoa. Não. Eu sempre digo uma frase, e essa frase é o que resume na minha visão, preparação para concurso público, que é, não existe método ou fórmula certa, ou método certo, ou fórmula mágica para passar em concurso público. Existem métodos e fórmulas que podem ou não dar certo para você de acordo com as suas individualidades, de acordo com a sua rotina. Então isso é muito importante. Eu vou passar hoje para vocês alguns métodos, algumas fórmulas, algumas técnicas, algumas ferramentas que deram certo para mim, e que se já deram certo para mim, repito, que sempre fui um aluno apenas mediano, embora muito esforçado, podem tranquilamente dar certo para vocês também. Bom, pessoal, é certo que ser aprovado em concurso público é muito difícil. Em concurso público de carreiras jurídicas mais ainda, e em concurso da magistratura nem se fala. É muito difícil. Como eu disse, é uma guerra formada por várias batalhas, e a gente vai vencer algumas vezes e perder na enorme maioria das vezes. Todavia, esse caminho, que é duro, é um caminho bem difícil, bem árduo, pode ser um pouco menos difícil. Percebam, muito cuidado com isso. Eu não estou dizendo que o caminho vai ser fácil, nunca vai ser fácil, de maneira alguma será fácil. Mas ele pode ser um pouco menos difícil com a aplicação de algumas ferramentas e de algumas técnicas em relação às quais nós vamos conversar hoje, e também deixando de lado alguns comportamentos que podem prejudicar a caminhada até a aprovação em concursos públicos. O primeiro passo que eu diria para vocês, para a gente poder facilitar um pouco essa caminhada, é assistir esta aula até o final, porque eu tenho certeza que vai ser uma aula, repito, valiosa, em que eu vou passar algumas dicas para vocês, de técnicas, de ferramentas de estudo, de organização de rotina, e principalmente, vou apresentar para vocês o novo curso da Júris, o curso da Prova Júris 2025. Bom, pessoal, a primeira coisa que eu queria também, antes de iniciar a aula propriamente dito, é pedir para você que está assistindo, dar um like nesse vídeo, é muito importante. Se você curtir esse vídeo, esse vídeo vai ter maior alcance. E é sempre muito importante que nós compartilhemos informações e conhecimento. Às vezes, a gente fica um pouco receoso, sobretudo nesse mundo de concursos públicos, porque nós temos muitos concorrentes, é verdade, mas a gente sempre pensa, então, que é melhor eu sonegar a informação, é melhor eu descobrir uma informação e guardar comigo, é melhor eu não divulgar essa aula para ninguém, porque eu quero que menos pessoas saibam. E é exatamente o contrário. Eu estou aqui te pedindo encarecidamente para dar um like neste vídeo, para compartilhar esse vídeo, essa aula, com alguém, com alguém que possa, eventualmente, estar se preparando para a carreira da magistratura e que não esteja aqui presente hoje conosco, porque, na verdade, quanto mais nós damos, mais nós recebemos. Essa é que é a verdade, ou pelo menos a verdade na qual eu acredito. Bom, com relação ao nosso roteiro de aula, pessoal, o que nós vamos falar, sobre o que nós vamos conversar hoje nessa aula? Primeiramente, a nova realidade de estudos para concursos da magistratura, a partir do ENAM, se é que essa é uma nova realidade. Vamos também trabalhar um pouquinho sobre a organização da rotina de estudos, principalmente para quem, assim como eu, como eu tive que conciliar o tempo todo o trabalho com o estudo, tem que conciliar o trabalho com o estudo. Vamos também conversar um pouquinho sobre algumas estratégias que deram certo para mim e sobre algumas coisas que eu acho que devem ser deixadas de lado durante a preparação para concursos públicos. E vou, por fim, detalhar para vocês o novo curso da Juros, aprova a Juros 2025, que é o curso extensivo da Juros voltado à preparação de concursos da magistratura. Bom, começando então, pessoal, com a questão da nova realidade de preparação para a magistratura, nós sabemos que hoje nós temos uma etapa a mais a ser vencida, que é o ENAM. Mas eu queria propor para vocês, pessoal, uma outra visualização deste tema. É evidente, eu sei, uma etapa a mais num concurso que já é longo é uma batalha a mais a ser vencida. Então, naturalmente, sim, isso pode deixar as coisas um pouco mais difíceis. Mas eu queria te propor uma outra análise. E eu sempre tenho uma visão sobre qualquer problema que acontece, que, na verdade, o que determina a forma como nós o sentimos sobre uma situação não é a situação em si, mas sim a forma como nós encaramos essa situação, como nós interpretamos essa situação. Então, tudo depende da forma como nós vamos olhar para essa nova etapa, que é o ENAM. E eu queria te propor uma outra visão, uma outra perspectiva. Além de nós visualizarmos essa visão de ser uma etapa a mais, uma batalha a mais e talvez estarmos desgostosos com isso, porque, em tese, o concurso ficou mais difícil, eu queria te propor uma visão de que o ENAM é uma oportunidade a mais. Uma oportunidade de você estudar mais, de você fazer mais uma prova e de, portanto, você angariar mais conhecimento e mais experiência. E um dos fatores mais importantes para ser aprovado em concurso público é exatamente esse. É o acúmulo do conhecimento, é o acúmulo da experiência. E, inegavelmente, a existência de uma fase a mais num concurso da magistratura, ou ainda que não uma fase propriamente dita, mas a existência de uma prova a mais, é sim uma oportunidade de nós angariarmos mais conhecimento e mais experiência. Então, essa é a perspectiva que eu gostaria de te convidar a ter em relação ao ENAM. Eu sei, calma, não estou dizendo que as coisas ficaram mais fáceis, ao contrário, eu sei que as coisas ficaram um pouco mais complicadas por conta disso. Mas, talvez, olhar só por este lado não seja a melhor opção. Sem falar, pessoal, isso é muito importante, que já tivemos tribunais que substituíram a prova de primeira fase do seu concurso pela prova de ENAM, o que, inegavelmente, é algo muito bom. Pessoal, vamos tratar um pouquinho, neste momento, sobre organização da rotina de estudos. Isso é algo extremamente relevante, é um objeto de dúvida frequente dos alunos, dos candidatos, dos concorrentes a concursos públicos, dos meus seguidores no Instagram. Recebo muitas perguntas sobre isso, sobre como eu organizava meus estudos, como era a minha rotina de estudo, se eu utilizava ou não utilizava cronogramas. Então, vamos tratar um pouquinho desse aspecto. Pessoal, primeira coisa importante. Em toda a minha preparação para concursos públicos, eu tive que conciliar o trabalho com o estudo. E eu dispunha, de regra, de cerca de 4 a 5 horas por dia para estudar. Então, normalmente, essa era a minha rotina. Trabalhava e estudava simultaneamente. Tinha que conciliar essas duas atividades diariamente, com cerca de 4 a 5 horas por dia de estudo. É evidente que se você pode só estudar, é muito bom, maravilha, que bom, fico feliz. Isso é uma vantagem, inegavelmente. Se você tem mais tempo para estudar, provavelmente a sua preparação para concursos vai ser facilitada e provavelmente você poderá ser aprovada em menos tempo, se compararmos com uma pessoa que, eventualmente, tem menos tempo para estudar por conta do trabalho. Então, é inegável que, se a minha rotina é limitada, se as horas do meu dia são limitadas, que quanto mais planejamento eu tiver, melhor. Agora, muito cuidado com uma questão importante. Essa é uma palavra-chave. Planejamento. Eu não estou dizendo, de maneira alguma, que você precisa ser um experto em planejamento, que você, eventualmente, precisa fazer cursos de planejamento, que você precisa ser um especialista em como estudar, em cronometrar tudo, em calcular tudo, em ter cronogramas. Não, não é isso. Você não precisa ser um especialista nisso. E eu digo mais. Eu sempre refiro que aquela pessoa que se preocupa mais com a organização e com o planejamento do seu estudo do que com o estudo em si, está estudando menos do que poderia e deveria. Vocês vão perceber. Eu nunca tive uma rotina de estudo 100% organizada, com cronograma, cronometrando horas líquidas. Isso nunca aconteceu na minha carreira de concurseiro, digamos assim. Era uma rotina minimamente organizada, e isso sim, essa mínima organização, esse mínimo planejamento é importante que você tenha. Bom, pessoal, o que eu utilizei na minha época de preparação para concursos públicos, especialmente na primeira fase de estudos? E essa primeira fase de estudos para concurso público é a fase que eu chamo de formação da base. E muitas pessoas que procuram um curso extensivo estão justamente nesta fase, na fase inicial, na fase de formação da base. Mas mesmo que você não esteja, mesmo que você procure um curso extensivo como forma de revisão, porque você já formou sua base, você está apenas recapturando alguns assuntos, eu vou citar como exemplo a minha rotina de estudos durante a minha fase inicial, durante a minha preparação mais incipiente que foi de formação de base. E talvez, já que nós estamos falando aqui de um curso extensivo da prova a juros de 2025, você possa também utilizar, ainda que não 100%, mas talvez um pouco, da forma como eu organizei a minha rotina na sua rotina. Especificamente, entre os anos de 2012 e 2013, eu fiz, especificamente, na verdade, de 2013 e 2014, eu fiz um curso extensivo, fiz um curso extensivo, ver se o curso tinha aulas presenciais, aulas presenciais que duravam cerca de três horas por dia, e essas aulas aconteciam de segunda a quinta-feira, tinha aulas presenciais de segunda a quinta-feira. Então, nesse curso extensivo, eu formei a minha base, a partir da confecção dos meus próprios cadernos, com as anotações das aulas que os professores davam, repito, presencialmente. Como é que eu organizei minha rotina de estudos neste momento, e talvez isso possa, eventualmente, fazer sentido para você? Sempre que eu tinha uma aula de noite, no dia seguinte de manhã, portanto, percebam que eu anotei tudo o que aconteceu na aula, anotei as coisas que o professor mandou anotar, anotei aquilo que eu achava importante, enfim, fiz as minhas anotações, construindo meu caderno, ao longo do ano. No dia seguinte, antes de qualquer coisa, o que eu fazia? Eu revisava a aula do dia anterior. Como? Eu grifava aquilo que era mais importante na minha preparação. Então, eu pegava as minhas anotações, identificava aquilo que, na minha opinião, evidentemente, era o mais importante, e fazia grifos. E aí, evidentemente, naquele mesmo dia, eu podia ou não ter aula de noite, por exemplo, sexta-feira eu não tinha aula à noite, mas no dia seguinte, antes de eu começar um novo assunto, eu sempre revisava a aula do dia anterior. E aí, nas últimas, sexta, sábado e domingo do mês, eu revisava os assuntos do mês inteiro. Pegava todos os grifos daquele mês inteiro, e revisava. E todos os sábados, eu revisava os assuntos daquela semana que passou. A minha revisão, nesta época, era por meio dos grifos. Eu marcava, fazia os grifos, e depois eu relia, lia os grifos. É importante dizer, não é simplesmente ter contato com o conteúdo, mas sim ler esses grifos, tentando internalizar, tentando entender a matéria, tentando eternizar a matéria na sua memória. Sair de uma memória de curto prazo para uma memória de longo prazo. Então, essa foi a minha rotina de estudos. Eu tinha uma aula, no dia seguinte, antes de qualquer coisa, ainda que eu fosse estudar algum outro assunto, eu revisava a aula do dia anterior, com grifos, e antes de sempre ingressar no novo assunto, eu revia os meus grifos. Nos sábados, eu revisava a matéria da semana inteira, e na última sexta, sábado e domingo do mês, eu revisava a matéria do mês inteiro, sempre, naquele momento, por meio da leitura dos grifos. Existem, principalmente, duas grandes formas de revisão, que o pessoal utiliza muito, que é justamente a leitura dos grifos, a leitura das marcações, para aquelas pessoas que gostam de fazer essas marcações, mas também por meio da resolução de questões. E, embora nos últimos anos da minha preparação para concursos públicos eu tenha utilizado muito a realização de questões, naquela época, eu não as fazia. O que também indica outra coisa, é, sim, possível ser aprovado em concursos públicos sem fazer questões, embora, hoje, eu não recomende. Hoje, eu acho que este é um método valioso, mas, na época, eu não senti falta e não fez falta para mim. Então, essa era a minha forma de organizar a minha rotina naquela fase inicial de preparação enquanto eu formava a minha base. Percebam, diante de um curso extensivo que durou, aí, praticamente um ano. Exatamente o que vocês terão pela frente diante da prova júris, por isso, se servir para alguém, eu já fico muito feliz. Percebam, pessoal, repito, que eu tinha quatro a cinco horas disponíveis para estudar por dia. Dessas quatro, cinco horas, três horas, eu passava justamente na aula, via de regra, menos de segunda a quinta. E, depois, eu tentava utilizar ali cerca de uma hora, no máximo, para revisar o assunto da aula que eu tive no dia anterior. Repito, por meio dos grifos. E outra coisa sobre a qual eu gostaria de conversar muito com vocês, e talvez essa seja a maior dica que eu vou dar hoje de preparação para concursos públicos, algo que mudou a minha preparação, mudou a minha vida nos estudos para concursos públicos, que é aquilo que eu chamo de aproveitamento das horas mortas. Algo sobre o qual eu falo muito no meu Instagram, repito, me sigam no Instagram, arroba Rodrigo Marmeleu, a gente conversa bastante sobre isso lá, recebo muitas dúvidas sobre isso. E o aproveitamento das horas mortas, significa basicamente você estudar nos momentos em que você não estaria estudando. Por quê? Porque nem sempre você vai conseguir estar sentado no seu local de estudos, no local ideal do seu estudo, para estudar. Nem sempre você vai conseguir fazer isso. Existem algumas atividades rotineiras que nós temos que permitem que nós estudemos embora não estejamos, repito, sentados no nosso local tradicional de estudos. E quais são as duas principais ferramentas para isso? Na verdade, a principal ferramenta é colocar um fone no seu ouvido e você ouvir aulas. Exatamente isso. Eu sempre ouvi audioaulas ou videoaulas. Repito, eu ouvia as videoaulas. É exatamente isso. Eu não parava para assistir as videoaulas. Nesse aproveitamento de horas mortas, eu botava um fone no ouvido, botava uma videoaula para rolar, mas não ficava assistindo a videoaula, ficava ouvindo o que o professor estava dizendo. Inclusive, você pode fazer isso no seu celular com a tela do celular bloqueada. Ou eu ouvia uma audioaula propriamente dita se o curso tivesse essa ferramenta. E a partir daí, eu conseguia aumentar as minhas horas de estudo diárias em cerca de uma ou duas por dia. Mas, Rodrigo, em que momentos você fazia isso? Eu vou dar alguns exemplos. Eu fazia isso, por exemplo, correndo na esteira. Eu fazia isso, por exemplo, no deslocamento do trânsito. Às vezes, eu tinha que ir para algum local. Em alguns momentos da minha vida, eu trabalhava mais longe da minha casa. Então, eu ficava cerca de 40 minutos indo para o trabalho e mais 40 voltando. Percebam? O tempo que eu conseguia estar no carro ia estudando. Às vezes, eu fazia isso lavando louça, escovando os dentes, lavando o rosto. Enfim, não importa. Você tem atividades rotineiras que não demandam exigência cognitiva muito grande e que, portanto, permitem que você, ao mesmo tempo em que desenvolve essas atividades, utilize a ferramenta do aproveitamento das horas mortas. A principal forma que eu vejo para fazer isso é justamente por meio de fone de ouvido e, a partir daí, ouvindo áudio aulas ou videoaulas. Importante. De início, você pode sentir um pouco de dificuldade. No início, talvez, você veja, você escute as aulas em uma velocidade mais lenta, talvez até em 1.0. Mas, com o passar do tempo, você vai perceber que cada vez mais vai ficando melhor a sua memória auditiva, cada vez mais você vai pegando o jeito de utilizar essa ferramenta e cada vez mais você vai conseguir melhorar, portanto, a absorção do conteúdo. De modo que, em alguns meses, e eu fiz isso durante muitos meses, até durante anos, você vai perceber que, logo depois de alguns meses, você já vai começar a aumentar a velocidade da aula. e percebam, quanto mais velocidade numa aula, significa que mais informação você está absorvendo em menos tempo. E nós sabemos que isso é fundamental na preparação para concursos públicos diante do nosso tempo limitado. Além disso, outra coisa importante, via de regra, eu utilizava o aproveitamento das horas mortas para quê? Para a revisão de conteúdos já vistos. É muito difícil, pelo menos no início, que você consiga utilizar o aproveitamento das horas mortas para fins de aprender um conteúdo novo. É mais difícil. Eu não estou dizendo que é impossível, eu já fiz isso. Depois de algum tempo utilizando a ferramenta, eu comecei a me arriscar para aprender conteúdos novos. Claro, conteúdos que depois, com os quais, depois eu teria algum contato, numa análise mais aprofundada, seja por meio de alguma leitura, por meio da realização de questões. Mas percebam, fundamentalmente, eu utilizava o aproveitamento das horas mortas, e isso eu fiz principalmente já na segunda fase do meu estudo para concursos públicos depois de 2018 para revisão de conteúdos. Então fica aqui essa dica, essa ferramenta muito bacana que me ajudou muito, que fez com que eu aumentasse bastante o meu tempo de estudo diário, que pode servir muito bem para você que, assim como eu, não dispunha de muitas horas de estudo sentado em um local adequado para estudar. Bom, pessoal, sobre organização de rotina de estudos, era o que eu queria dizer para vocês. lembrando, é importante você ter uma rotina organizada, um planejamento, sim, mas não é o ideal que você se preocupe mais com a organização do seu estudo do que com o estudo em si. Bom, passei para vocês algumas estratégias, algumas ferramentas, e salvo raras exceções, eu repito uma frase que eu disse no início, não existe um método certo, existe um método que pode ou não dar certo para você de acordo com as suas individualidades. mas se eu disse salvo exceções, é porque existem algumas coisas que sim, ao menos na minha opinião, devem ser deixadas de lado durante a preparação para concursos públicos. E eu quero falar sobre duas dessas coisas, que eu vou inclusive chamar de ciladas, e que são até mitos, porque são muito difundidos, inclusive, nas redes sociais, e existe também uma outra questão que eu vou chamar como uma verdade, ao menos uma verdade para mim, que na minha opinião é um fator extremamente relevante e decisivo na sua preparação para concursos públicos. Bom, vamos começar falando então sobre as ciladas, sobre aquilo que na minha opinião você deve deixar de lado. A primeira delas tem a ver com aquela frase que a gente escuta muitas vezes por aí, que durante a sua preparação para concursos públicos você deve descansar o mínimo possível, porque mais do que isso será uma perda de tempo. Você deve deixar para dormir depois de ser aprovado, você deve deixar para descansar depois de ser aprovado. Até lá, a gente dorme o menos possível. Pessoal, isso é um verdadeiro mito, e eu sei que já tem hoje em dia muita gente falando a respeito desse tema e falando coisas realmente verdadeiras e produtivas a respeito disso. Nós sabemos que o descanso é imprescindível para quem exerce atividades cognitivas, e o estudo é uma atividade cognitiva, essencialmente cognitiva, quase 100% cognitiva, então é evidente que quanto mais descansado o seu cérebro estiver, melhor, para que você tenha melhor aproveitamento, melhor absorção de conteúdo, e que você consiga fazer com que a sua memória trabalhe mais, trabalhe melhor, justamente deslocando o conteúdo daquela memória de curto prazo para a memória de longo prazo. Quanto mais descansado o seu cérebro estiver, melhor. Então, na verdade, ao invés de nós utilizarmos aquela frase que durante a preparação para concursos públicos você deve descansar o mínimo possível, eu gostaria de trocar essa frase para a seguinte, durante a preparação para concursos públicos você deve descansar o necessário. É evidente que se você tem poucas horas de estudo, muito provavelmente, poucas horas de estudo disponíveis por dia, muito provavelmente você não vai conseguir dormir todos os dias, 9, 10, 11, 12 horas. Provavelmente isso não vai acontecer. Mas, ao mesmo tempo, também é prejudicial que você durma 3, 4 ou 5 horas por dia. Durante alguns anos da minha vida eu dormi 6 horas por dia enquanto estudava para concursos públicos e esse era o mínimo que eu conseguia dormir. Você acha que você fez certo, Rodrigo? Eu acho que não. Eu acho que eu estava justamente com aquela frase de você deve descansar o mínimo possível. E eu, honestamente, acho que eu deveria ter descansado mais, poderia ter descansado mais e que isso, inclusive, teria trazido mais benefícios para mim. Mas não foi o que aconteceu. talvez por ter acreditado na época neste mito. Nisto que eu acho que deve ser deixado de lado. Você deve descansar o suficiente. E o suficiente é você perceber que você está tendo um bom rendimento nos estudos. Que você não está sentindo sono ao longo do dia. Que você está lendo um conteúdo, fazendo questões, tendo contato com a matéria e, ao mesmo tempo, está conseguindo internalizar, entender esta matéria. É importante dizer que, além do descanso, além do descanso ser imprescindível, uma rotina diversa, uma rotina diversificada também é imprescindível. Você deve necessariamente também, na minha opinião, incluir outras atividades no seu dia a dia que podem fazer com que você tenha momentos de não estudo. Como, por exemplo, momentos de lazer, momentos de relaxamento, atividades de meditação, por exemplo. atividade física é algo muito importante, ao menos na minha opinião. Então, não é o fato de você estar se preparando para concursos públicos que vai motivar você deixar de dormir, deixar de descansar, deixar de relaxar, deixar de se divertir e deixar de fazer atividade física. É claro, tudo deve ser dosado. Se o seu objetivo principal é a preparação para concursos públicos, é a aprovação em concursos públicos, o resto deve sim ser dosado. Mas eu vou dizer algumas coisas para vocês, de novo, utilizando a minha experiência. Nesses 15 anos de preparação para concursos públicos, eu diria que em 99% desse período, eu sempre mantive atividade física, diária, ou pelo menos quase diária, cinco vezes por semana, nesses 15 anos. Eu sempre tentei incluir alguns momentos de lazer, ainda que não diariamente, mas pelo menos uma ou duas vezes por semana nos finais de semana. Eu sempre estudei muito os finais de semana, principalmente aos sábados, e tentava deixar os domingos livres para descansar, para relaxar, para passear, para fazer outras coisas, mas também estudei muito aos domingos, mas de repente um pouco menos do que nos outros dias. Ao mesmo tempo, eu pratico atividades meditativas desde 2015. É algo que me ajuda muito. Então a questão do descanso e a questão da rotina diversificada é muito importante. Essa é a primeira ferramenta sobre a qual eu gostaria de conversar com vocês. Outro ponto que eu também chamo de mito, que eu também chamo de uma cilada e que já foi mais divulgado do que hoje em dia é a questão do estudar em grupo é melhor. Pessoal, eu vejo isso como uma cilada, eu vejo isso como um mito, porque, embora, repito, isso hoje já não seja tão difundido, eu acho que o ensino para concursos públicos pela internet hoje em dia está tão divulgado, tão difundido que é mais comum que a pessoa estude solitariamente e eu realmente acho que o estudo solitário é mais eficaz por duas razões principais. A primeira delas é que estudar em grupo torna mais fácil a dispersão deste grupo. É muito mais fácil que quando há mais pessoas estudando dentro de uma sala, por exemplo, outros assuntos surjam, outras questões surjam e que o grupo portanto acabe dispersando com mais frequência. Isso, evidentemente, é prejudicial para os estudos. E o outro ponto, na minha opinião, negativo do estudo em grupo é que, eventualmente, você pode estar estudando com pessoas que têm interesse diversos, mas principalmente que têm necessidades diversas. As pessoas têm necessidades diversas, cada pessoa tem a sua necessidade, cada pessoa tem a sua forma de estudar, repito o que eu disse no início, já mais de uma vez e agora a terceira vez, cada pessoa tem métodos que vão dar certo para si, mas que podem não dar certo para outras pessoas. Evidentemente, se você tem certeza que você está estudando com pessoas que têm os mesmos interesses que você, que têm o mesmo tipo de memória que você, que gostam das mesmas técnicas e ferramentas de estudo que você, que estão no mesmo nível de estudos que você, tudo bem, talvez estudar com uma ou outra pessoa não seja tão ruim, mas pelas experiências que eu tive e até mesmo ouvindo de outras pessoas, o estudo em grupo como regra não rende tanto quanto o estudo solitário, que na minha opinião é sim o mais eficaz. E terceira questão, eu falei para vocês que ia falar a respeito de uma verdade e essa verdade, repito, é uma verdade para mim, não é verdade absoluta, não é algo em que você pode acreditar 100%, aliás, ao contrário, duvide do que eu estou dizendo, coloque em prática as ferramentas que eu estou colocando, afirmando para vocês aqui, trazendo para vocês, mostrando para vocês. Isso é muito importante, nós temos que ir no método da tentativa e do erro, não é porque eu estou dizendo que é verdade, que 100% vai dar certo, não, tente, coloque em prática, utilize outras ferramentas, inclusive se você tiver outras ferramentas, me procure no Instagram, me fale, até para eu poder divulgar para outras pessoas, o que eu estou trazendo para vocês são, repito, questões que deram certo para mim, ferramentas que deram certo para mim. E essa que eu estou chamando de verdade é a questão da constância, a constância é a chave do sucesso. O que eu quero dizer com constância? Pessoal, é evidente que em alguns momentos durante a nossa preparação, até porque é uma preparação que dura anos, no meu caso, 15 anos, eu não vou conseguir estudar por diversas razões, diversas razões, das mais variadas que você possa imaginar. Só que isso, eu não conseguir estudar, tem que ser a mais absoluta exceção. Você deve ser capaz de estudar mesmo diante de situações complicadas, conflitivas, não ideais. se você deixar para estudar tão somente quando você tiver de bom humor, quando tiver tudo 100% certo na sua vida, ao seu redor, com a sua família, com seus amigos, você, de novo, vai estar estudando menos do que poderia e deveria. Então, você tem que tentar estudar sempre, independentemente do seu humor, independentemente do clima, da temperatura, do local, por exemplo, com o aproveitamento das horas mortas, porque a constância é a chave. Repito, é evidente que algumas situações que ocorrem na vida das pessoas vão impedir que você estude da forma como gostaria ou com a frequência que você gostaria. Um exemplo clássico, a perda de um ente querido. É evidente que isso vai trazer um momento natural de tristeza e que essa tristeza pode influenciar na sua disposição para estudar. Só que estas situações são excepcionais. Você deve dar o seu tempo, deve buscar se recuperar, deve, se for o caso, inclusive procurar ajuda, ajuda psicológica, ajuda psiquiátrica. A questão é que estes momentos não podem ser a regra. Você deve ter condições de estudar mesmo diante de circunstâncias adversas. Essa é a constância. E a constância, repito, é a chave. A constância é, na minha opinião, o principal fator para o sucesso em concursos públicos. Porque por mais que eventualmente você, assim como eu, não tenha muitas horas por dia disponíveis para estudar, se você tiver constância, se você conseguir manter uma constância e estudar sempre, ainda que não tantas horas quanto você gostaria, você vai perceber que você vai estar angariando tanto conhecimento quanto aquelas pessoas que às vezes dispõem de muitas horas para estudar, mas que não têm constância. repito, na minha opinião, a constância é o fator mais importante para aprovação em concurso público. Bom, pessoal, mesmo assim, mesmo se tendo uma rotina muito organizada, mesmo sabendo as ferramentas e as técnicas que dão certo para você, as que não dão certo para você, mesmo conhecendo os dois mitos sobre os quais nós falamos, ainda assim, a jornada é longa e muito desafiadora. e é exatamente por isso que agora, a partir deste momento da aula, eu gostaria de apresentar para vocês o novo curso Aprova Júris versão 2025, o curso extensivo da Escola da Júris que visa a preparação completa dos candidatos que planejam ser aprovados em concurso da magistratura nacional. Eu tenho certeza que é com este curso que você vai chegar mais rápido à sua aprovação. Lembra que eu disse no início que existem algumas coisas que podem deixar a jornada um pouco menos difícil e eu disse acompanha-se a aula até o final, essa é a primeira das coisas e agora eu te apresento a segunda dessas coisas que podem deixar a jornada um pouco menos difícil. A jornada vai ser difícil, mas ela pode ser um pouco menos difícil, pode ser um pouco mais facilitada diante de algumas decisões que nós podemos tomar. E você já tomou a primeira que foi me ouvir até aqui e agora eu vou te dar a oportunidade de você tomar a segunda que é vir conosco, vir com o curso da Júris e se preparar. Porque a Júris preparou um curso simplesmente em que você terá absolutamente tudo que é necessário em um só local para ser aprovado em concurso da magistratura. Vamos começar a falar então um pouquinho sobre o curso da Júris. O curso da Júris é um curso que existe já há muitos anos e neste ano de 2025, depois de muito ouvir os seus alunos e outras pessoas interessados na preparação para concursos públicos da carreira da magistratura, a Júris, eu tenho certeza, chegou na melhor versão do Aprova Júris. É sobre esta melhor versão e sobre algumas novidades que haverá neste curso a partir de 2025 que eu gostaria de conversar com vocês. outra coisa muito importante eu já quero te alertar desde logo que as inscrições para o novo Aprova Júris para a Prova Júris 2025 já vão começar hoje depois dessa aula. Então não perde tempo e não perde tempo por duas razões. Primeiro porque haverá uma oferta especial que vai chegar até vocês vocês vão saber dessas informações específicas financeiras em um outro momento e segundo porque nós temos duas versões de curso vou conversar com vocês sobre isso mais tarde mas uma dessas versões é a versão presencial que naturalmente tem vagas limitadas. Então não perde tempo. Bom primeira coisa importante a escola da Júris pessoal é uma escola que que passam é por onde passam todos os juízes e juízas do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul seja na sua preparação para a carreira seja na sua atualização depois já ingressado na carreira isso desde 2008 então é uma escola que trabalha tanto com a preparação para ingresso na carreira quanto com a atualização de magistrados e magistradas que já atuam e portanto percebam que a Júris tem sim este argumento de autoridade por si só incluído junto ao seu nome de ser a escola dos juízes e das juízas do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul para você ter uma ideia no último concurso dos primeiros 45 nomeados 34 foram alunos ou alunas da escola da Júris o que faz com que vocês percebam portanto que é um curso de excelência na preparação dos candidatos para concursos públicos na magistratura incluindo e especialmente a magistratura do Estado do Rio Grande do Sul então o Aprova Júris esse curso extensivo da Júris especialmente na sua nova versão ele serve para absolutamente todo mundo que está se preparando para o concurso da magistratura desde pessoas que estão iniciando a sua preparação a pessoas que já tem alguns anos na estrada ou até pessoas que já estão no nível avançadíssimo e querem apenas revisar conteúdos não importa também vai servir pessoal para aquelas pessoas que gostam muito de comprar cursos de análise jurisprudencial cursos de questões cursos de lei seca porque tudo isso vai estar incluído no Aprova Júris versão 2025 portanto aqui sem dúvida nenhuma será o seu lugar em 2025 para que você tenha a melhor preparação possível para ser aprovado em concurso da magistratura e outra coisa muito importante numa visão de humanização da preparação para concursos públicos a Júris vai trazer uma novidade muito bacana que é aquilo pessoal que aqui na Prova Júris nós estamos chamando de trilha do desenvolvimento essa trilha do desenvolvimento vai permitir com que durante o ano de 2025 mensalmente você tenha encontros um encontro por mês com juízes e com juízas que vão trabalhar com vocês questões específicas da carreira mas também questões específicas da preparação para concursos públicos e principalmente trazendo a visão deles e a experiência deles sobre a preparação para concursos públicos as suas angústias os seus medos as suas ansiedades as suas dificuldades e como eles fizeram para vencer tudo isso e chegar portanto à aprovação então essa é uma novidade muito bacana esses encontros mensais que haverá um encontro por mês com juízes e com juízas percebam portanto que a ideia da Júris é exatamente essa é pegar o aluno pela mão durante o curso e entregar na aprovação para concursos públicos então esse contato vai ser feito diretamente com quem já passou pelo que você está passando com quem já venceu esta batalha com quem venceu a guerra inclusive e que agora vai poder te repassar assim como eu estou neste momento fazendo algumas informações algumas dicas algumas ferramentas do que fazer mas também do que não fazer isso é muito importante percebam que os professores que dão aula aqui na Júris são todos magistrados e portanto são pessoas que além de ter o necessário conhecimento teórico dos conteúdos a serem passados para os alunos também tem conhecimento prático na aplicação no dia a dia desses conteúdos são professores que estão diariamente nos fóruns e que portanto sabem exatamente aquilo que mais importa para ser aprovado na carreira da magistratura tanto na teoria quanto na prática e este conhecimento teórico e prático sempre é fundamental e um diferencial naquele professor portanto que além de já ter passado pelo concurso público já ter tido contato com a teoria agora exerce diariamente a prática e com isso vai conseguir repassar com maior excelência as informações mais importantes aquilo que realmente importa para ser aprovado em concurso público da magistratura outro ponto muito relevante pessoal nós conversamos um pouco sobre isso antes sobre planejamento eu disse para vocês que o mínimo de planejamento é imprescindível embora você não tenha que ser repito um experto em planejamento alguém que tenha tudo cronometrado calculado e cheio de cronogramas você precisará ter um mínimo de planejamento e de organização e é por isso que a escola da júris vai entregar para vocês no novo prova júris 2025 cronogramas de estudo para quem quer estudar durante 365 180 ou 90 dias serão três tipos de cronograma a partir dos quais você vai poder organizar sua rotina de estudos você pode me perguntar Rodrigo você utilizou cronogramas durante a sua preparação eu não utilizei eu nunca utilizei cronogramas de estudo durante a minha preparação então Rodrigo quer dizer que você é contra a utilização de cronogramas de estudo em absoluto não sou de maneira alguma contra a utilização eu estou dizendo que para mim foi uma ferramenta que não fez falta ou provavelmente não tenha falta não tenha feito falta eu nunca vou saber se utilizando um cronograma eu teria tido mais ou menos sucesso mais ou menos fracasso na preparação para concursos públicos mas o principal foi que eu nunca tive tempo de preparar um cronograma de estudos e no tempo em que eu estudava sobretudo mais inicialmente não era tão comum comprar cronogramas de estudo depois quando isso começou a ser difundido eu já não tinha mais interesse na aquisição porque eu já tinha desenvolvido as minhas ferramentas mas se alguém tivesse me entregado como a Júlia está fazendo cronogramas prontos adequados para a minha rotina com base em 365 180 ou 90 dias provavelmente eu seria utilizado então essa é uma ferramenta muito bacana para quem quiser utilizar essa estratégia de estudar por meio de cronogramas bom além disso pessoal muito importante eu disse para vocês no início da minha carreira de estudante para concursos públicos eu não realizava questões mas depois na segunda fase dos meus estudos para concurso a partir de 2018 quando eu comecei a me preparar para concursos de promotor de justiça eu incluí e gostei muito de ter incluído questões na minha rotina e é por isso para quem gosta de realizar questões e hoje eu acho realmente que é muito importante não é imprescindível quer dizer que eu não vou conseguir ser aprovado sem fazer questões não você vai conseguir ser aprovado é possível ser aprovado mas eu comecei a perceber que como tudo na vida é importante treinar e a repetição é que leva a excelência e pensando nisso pensando nisso a Júris preparou durante o Aprova Júris seis simulados que serão entregues aos alunos para que os alunos possam realizar esses simulados e a partir daí conseguir mapear quais são as suas principais vulnerabilidades porque quando a gente realiza questões a gente consegue ver onde estão nossos principais erros onde nós temos que melhorar bem como para que você consiga revisar os assuntos não se esqueçam que eu disse que os dois principais métodos de revisão de assuntos são justamente esse a leitura de grifos a leitura de marcações do seu material de estudo e a realização de questões então com esses seis simulados você vai poder ter exatamente com precisão uma aferição de como anda a sua preparação no que você precisa melhorar e se eventualmente você não precisar melhorar naquele assunto porque já sabe ao menos você vai conseguir revisar o que é muito importante e claro o principal de tudo mais de 800 horas de conteúdo ao vivo sim o curso da Júris vai oferecer mais de 800 horas de conteúdo ao vivo de todas as matérias necessárias a sua aprovação no concurso da magistratura e tudo isso ainda com interação em tempo real você vai poder ter contato com os professores e tirar suas dúvidas em tempo real repito professores todos magistrados que tem tanto conhecimento prático quanto conhecimento teórico nas matérias que vão ministrar e é exatamente por isso como eu disse um pouco antes que o objetivo da Júris é que o professor pegue você pela mão e te entregue lá no final dessa guerra já na porta da aprovação e ainda pessoal mais algumas questões importantes algumas outras ferramentas todas as aulas contarão com material de apoio com resumos para que você possa ter um acesso a um conteúdo mais enxuto principalmente favorecendo a sua revisão além disso conteúdo absolutamente focado em concurso da magistratura e atualizado com as principais inovações legislativas e jurisprudenciais com base no último edital mas evidentemente sempre com as devidas atualizações corpo decente altamente especializado como nós dissemos com professores com vasta experiência tanto teórica quanto prática e com uma avaliação contínua com provas ao final de cada módulo para que justamente você possa então aí controlar o seu nível de aprendizado e agora eu vou conversar com você sobre dois extras que eu acho muito bacanas são muito especiais e foi uma ideia muito legal da Júris disponibilizar esses extras para os alunos que vão se matricular no curso A Prova Júris versão 2025 que são o curso Assessorando e o curso Desvendando a Jurisprudência o curso Assessorando é um curso de formação de assessores de magistrados exatamente isso a Júris a Escola da Júris oferece esse curso para você que deseja ser assessor de magistrado para que você consiga a melhor preparação possível especificamente focado focado na preparação justamente da assessoria de magistrados e isso vai fazer com que você passe a integrar depois que você fizer esse curso e for aprovado você vai integrar a lista de assessores recomendados pela Escola da Júris o que certamente é uma grande vantagem e que faz com que você saia na frente de demais pessoas que querem ser assessores ou assessoras de magistrados mas que não passaram pelo curso Assessorando e além disso você vai ter acesso ao curso Desvendando a Jurisprudência em que você terá acesso a uma trilha de aprendizagem que vai entregar para você de maneira desvendada ou seja de maneira explicada a jurisprudência mais recente dos tribunais superiores para que você possa estar sempre antenado com as inúmeras decisões que são proferidas pelo STF e pelo STJ e não é só isso talvez você não saiba mas o curso da Escola da Júris o curso extensivo a Prova Júris 2025 vai fornecer ao aluno que fizer o curso e que angariar evidentemente a participação mínima o desempenho mínimo um certificado deste curso e este certificado conta como título na fase de títulos do concurso da magistratura do Estado do Rio Grande do Sul o que evidentemente pode trazer uma grande diferença um grande benefício no momento da classificação final deste concurso por fim pessoal antes de nós encerrarmos essa aula eu gostaria de falar para vocês que esse curso vai ser oferecido a Prova Júris vai ser oferecido em duas modalidades presencial e online rapidamente se você optar pelo conteúdo online e eu repito as inscrições ao final dessa aula já estarão abertas você vai perceber que já existem na plataforma conteúdos para que você já possa neste momento iniciar a sua preparação as aulas ao vivo efetivamente começam no ano que vem mas não se preocupa essas aulas vão ficar todas gravadas para que você possa assistir quando onde e principalmente algo muito importante na minha opinião na velocidade que você quiser e evidentemente em relação ao curso presencial eu devo de novo repetir que é um curso que tem vagas limitadas então assim que terminar essa aula além de você ter que correr para aproveitar a oferta especial que vai ser divulgada você que quer se matricular no curso presencial tem que correr também para garantir a sua vaga não se preocupe repito ao aluno do curso online será disponibilizado na plataforma ali interação em tempo real com os professores bem como fóruns de discussão para que você possa ir tirando suas dúvidas então são as duas modalidades do curso que serão oferecidas online e presencial para quem eventualmente preferir vir até a escola da Júris aqui em Porto Alegre bom pessoal essa aula foi uma aula preparada repito desde o início para que eu pudesse te trazer algumas ferramentas nas quais eu acredito e algumas nas quais eu não acredito trouxe aqui para vocês alguns mitos mas principalmente para te apresentar o novo A Prova Júris 2025 que eu repito tenho certeza vai ser a sua melhor escolha na preparação para concursos públicos da magistratura porque repito também em um só lugar você vai encontrar absolutamente tudo que é necessário para ser aprovado em concurso da magistratura bom foi um grande prazer ter estado com vocês aqui hoje foi uma grande honra eu reitero o convite para quem quiser me seguir lá nas redes sociais eu estou no Instagram como arroba rodrigo posto lá diversas dicas jurídicas e não jurídicas que tenho certeza podem ser muito valiosas na sua preparação para concursos públicos aguardo todos lá seguimos nos conversando seguimos conversando portanto pelo Instagram e espero que a aula tenha sido proveitosa e que todos tenham tido uma ideia mais detalhada e mais exata do que vai ser o novo A Prova Júris na sua melhor versão A Prova Júris 2025 que já tem matrículas abertas agora ao final desta aula portanto não fique de fora O A Prova Júris é mais que um curso é o seu guia para uma carreira de sucesso na magistratura se você almeja ser juiz e construir uma trajetória de impacto estudar na Júris é a escolha certa como a primeira escola da magistratura do Brasil com mais de 60 anos de excelência oferecemos um conteúdo completo e uma preparação que vai além das provas preparamos você para a vida na magistratura sonha com a sua aprovação? O A Prova Júris é o seu passaporte para esse futuro de sucesso O curso combina excelência acadêmica com preparo prático formando não apenas candidatos mas magistrados completos Corpo Docente de alto nível Estude com magistrados e especialistas que não apenas conhecem as exigências das principais bancas mas vivenciam diariamente os desafios da magistratura Foco nas principais bancas Todo o conteúdo é estruturado estrategicamente para alinhar a sua preparação ao perfil das bancas mais exigentes do país como as da magistratura estadual Metodologia Conteúdos atualizados e organizados de forma intuitiva facilitando a absorção e revisão estratégica para garantir um aprendizado sólido e eficaz Dos 45 primeiros nomeados do último concurso 34 são nossos alunos Garantia de que a metodologia e o ensino são direcionados para a sua aprovação Acesso ao vivo e gravado Flexibilidade para você estudar no seu ritmo sem perder nenhuma aula Com certificação de horas para valorizar ainda mais seu currículo O futuro da sua carreira está a um passo Dê o próximo passo com a Prova Júris Estude com quem já conhece o caminho e transforme seu sonho de ser juiz em realidade Estude com quem chegou aonde você sonha Acesse nosso site para saber como através do QR Code